Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, uma dica muito rápida para quem está tentando deixar as suas imagens mais rápidas, mais leves, para que lá no PageSpeed do Google elas melhorem de desempenho no seu WordPress. Vá na parte de plugins do seu WordPress, adicionar novo, e aí você vai chegar aqui e digitar WP Smush Shit. Ok? Isso aqui está aí na postagem do site infonunes.com, você adiciona este plugin e o que ele faz? Ele vai pegar as suas imagens originais e vai comprimi-las. Você pode até pagar para que ele faça esse serviço automaticamente, mas você pode fazer manualmente. Então eu botei aqui já para ativar, conforme vocês viram aí. Estou dentro de um site de um cliente. Ele me avisa aqui que eu tenho 610 imagens. Eu precisaria estar no Pro para colocar isso aí para funcionar, mas eu vou somente colocar aqui em Get Started, que é para inicializar esse processo, esse procedimento. Nenhuma imagem, por enquanto, esmulchada aqui, né? Vamos dizer assim. Então eu clico aqui, ele vai mandar fazer esse procedimento. Ele vai dar uma compactada, poupando algum tempo. Ele está realizando o procedimento, é só aguardar isso aí. Se você quer ver mais dicas como essa, se inscreva no canal do Cara da Informática aqui no YouTube ou visite nosso blog lá na infonunes.com barra blog. Lá tem várias dicas de WordPress a partir de agora. Espero vocês lá. Um abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL